Defendeu o pênalti! E deu sorte, adivinhou o que o batedor ia fazer. Dali cabe o cruzamento. Isso é o futebol lá. Que belo chute! Deu o demote, bola em jogo. A bola desviou, saiu o pescanteio. Vem, 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 vem. Bateu pro meio da área. Aí faltou calma, faltou capricho, não deu em nada. Pode pintar o contra-ataque rápido. A defesa se recompôs, bem melou contra-golpe. Del Grosso, perderam a bola. Que enfiada, grande visão de jogo. Não cara, faz o gol, faz o gol, não precisa tocar não. A assistência tá bom. Nossa. Perdeu a posse de bola. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Partiu pra cima, vamos com ele. Del Grosso. Boa chance pra cruzar. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Perdeu a bola nessa dividida. Del Grosso. Faltou capricho, perderam a bola. Não, nada a ver. Que isso? E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Sai! Meu Deus, para de tocar de volta. Eu já não sei. Bem, bem. Tem tudo pra cruzar. O torcedor começa a se desesperar, Tiagão. O time parece acomodado e cada vez consegue tocar menos na bola. O torcedor não tá vendo o jeito do time reverter essa situação e evitar a derrota. Ganhou na bola, mas correu um risco, hein? Final do primeiro tempo. Até agora, o resultado vai derrubando todas as previsões. E o time... Não, ainda não. A hora daシa. Como queira? Isso, queira, porque a gente tem queria ter alguma coisa. E a gente tem que ver muito bem, mas o primeiro tempo vai diminuir até a direção. Você já foi lá ver se você tava vazio? Não. 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 É claro. Não tenho nenhuma pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou mandar Vou-me embora agora Vou-me-bora agora Vou-me-bora agora Vou-me-bora pro planeta Bora, bora, bora Oh, quem sabe de um cometa Tudo pronto, começa a segunda etapa Vai x, 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 aperta x Bora, toca, toca, toca Esse cara não tá me escutando Se ele fizer, diminuir a diferença Cruzou no segundo pau Desarme sensacional Salvou o time e ainda ficou com a bola Não, era lá na ponta Era lá na ponta do lançamento Opa Todo mundo lá Todo mundo lá Todo mundo lá Ah, para, para Eu sou um tênue nesse jogo Só tem o goleiro na frente dele O goleiro rebateu Não Ixi, se complicou Que dama de goleiro Meu Deus, tu vê a bola que eu mandei pro cara Treinador tá gritando Sobe, sobe Rasteira, bloco pra lá no pé Cara, tá maluco Passe Toma O maestro pesquisador, dá licença Olha só no corte que dá Que isso, cara Joga demais, demais Faz esse gol Faz esse gol Faz esse gol Ah Olha o Mano Brown Defesa no reflexo e na coragem, Thiagão A finalização veio de muito perto Bateu curto, vem jogada ensaiada Eita Tentativa do gol Pega na zaga Oh, se o cara aproveita o espaço que eu dou pra ele Era pra ter uns 4 a 0 Por isso que eu vou me pintar Olhou pra área, vai cruzar Ah, não lembro Ah Vai, 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 vai Vai que ganha O rapa Boca é um gênio, boto lá no teu pé E que nem sempre o favorito vence, Thiago Isso fique bem claro Bola pra fora Arremesso lateral Eu não vou agrimar sequer nesse teu rosto Leu bem o adversário fez bola O meu adversário fez bola Acompanha minha genialidade, cara Acompanha acompanha eu vou tentar a toca logo com ela o pt para tocar um tempão a bola bateu no jogador e saiu em lateral dá para avançar bastante ali pelo lado tem espaço a jogada ainda é perigosa cruzou a bola para trás e ele jogou a bola para o mato e foi uma defesaça do goleiro Thiagão a gente tem que bater palma daqui da lá e ele tem espaço para avançar na lateral em e a mano preferiu para trás o chute chuta a mano demorou muito para tocar cara eu não tava esperando que a bola fosse passar ali tem um corredor livre nessa lateral do campo eles perdem a bola opa aaaah aaaah Meu Deus Dá pra chegar na cara do goleiro e fazer isso, Thiago. É muita displicência. São mais oito minutos até o final. Ele não te merece. Eu não amo você. Eu não amo esse cara. Toda vez que te vejo, eu te quero mais, mais, mais. Eu não amo esse cara que ele não... Tá bem nos fases hoje. Tá acertando tudo. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Ótima chegada, tomou a bola. Uma grande chance pra contra-atacar. Bola enfiada aqui, categoria. Corte pra dentro do campo. Vem, 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 vem. 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 Ah, mano, na hora de tocar, tu não quer tocar. Boa, Zaga. Ele não te ama como eu. Mais dois minutinhos e o professor apita e acaba o jogo. Seu tempo tá no fim. É melhor você se decidir. Antes do profissional indicado, que haverá um mínimo de dois minutos de dinheiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Rapaziada diz que era até te apelido. Normalmente isso é isso que você sonhou. Não, 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 não. Vou então pra mim. Sem os seus defeitos, quero mesmo assim. Pra mim tá perfeito. O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olhar pra ele que você vai perceber. Ele não te ama como eu. Eu duvido que ele faz amor pensoso como eu. Seu tempo tá no fim. É melhor você se decidir. Eu sou o cara pra você. Escolhe logo aí, ô meu filho. Dá direito e x. Ai ai, escolhe logo. Será só pra saber o corpo. Você conseguiu. Pode ir. Pra ver amor assim, não tô pronto. Aloha a todos acomodados do Aloha. Você não me interessa. Bora, bora. Meu nome eu sou teu 10. Bora. O, tá com 10 Aqui ó, roubei, roubei, roubei Cadê o 9? Vai 9, faz esse gol Faz esse gol o 9 Ah, 9 e tem bastante gente na área no cruzamento tentou tirar o perigo não conseguiu apresentar para o adversário olhou para o radar e fechou essa bola deixei na cara do gol foi forte demais goleiro tava ligado chegou nela da em mim o meio tem meio tem chegando no meio e faz faz ah já deixei dois de cara cara do goleiro o pé no salto para pegar e saiu a bola e vai ser lateral sendo assim é melhor parar com fingimento ninguém tá aqui para perder tempo me assumiu esquece dá para avançar bastante ali pelo lado tem espaço aí ó era para estar dois para a gente já vamos lá vamos lá dá para a gente fazer dá para a gente fazer a roupa já estamos abrindo a caixa de ferramenta no comecinho do jogo a entrada bem feita só na bola boa boa da lá no vermelho 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 vira 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 sem goleiro vem toca 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 a bola mano toca a bola tava sozinho aqui uma tava sozinho e sem goleiro até senhor e aí eu vou ensinar como é que você faz eu vou ensinar com meu bem o adversário e fez o porto foi foi falta mas ele levou vantagem pura sobre fez muito bem deixar o jogo o time entra no campo de ataque aáááááááááaaa pode que leva a pessoa de lado vai 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 mas carinha de quem tá gostando Gartner, Wagner Que enfiada, grande visão de jogo Segura a galera na palma da mal Acompanhou bem a jogada e fez o corte Meu Deus do céu Tenta arrumar espaço na lateral Sai, não fazia gracinha aqui não O maestro pifador aqui Chega aí, chega aí Passa Tira a defesa Aperta Virou o jogo, lá pro outro lado Ai, quase Ah Olha que linda bola enfiada Cruzamento no meio da área Corta o cruzamento e afasta o perigo Mãozinha pra frente e pra cima e pra baixo Pescoço quebrou Pescoço quebrou Ai Sai rápido Vai embora, vai embora, vai embora Sai daí azul, não corre junto não Na entrada Ah E era atrás desse cara a bola Não era assim Tinha um bom espaço aberto por ali Mas o time adversário já se recompôs Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Boa Aperta, aperta Ah não, não Tenta proteger a bola, tá pressionado Ele tem tão quase por cima Não tem jeito Eu tive que aprender Meu Deus Ah E tudo já acabou E o time tá nervoso Tá sentindo placar Tchagão Pelo jeito As coisas só vão piorar Vai perder Olha a batida e é gol Vocês perdem muito o gol lá na frente O 9 e o vermelhinho Toda hora esse cara Tão descansar a cara pro gol Pô Pênalti bem cobrado É assim que funciona Então claro que esse pênalti foi sim O Maestro aqui deixando os caras na cara do gol Os caras perdem junto em cima do goleiro Olha aí a fogo Olha aí, quitou Fez merda o jogo todo e quita Vai, vai, vai Ah Final de primeiro tempo e a torcida E aí E aí Boxe Vamos ver Eu não sei viver sem os carinhos de Deus, sem o rapaz a dizer... Aí. Dá pra criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. E o outro time já tá com a posse de bola. O placar é ruim e mesmo assim o time vai cadenciando o jogo, vai entender. Parou, deu uma olhada, tá esperando o time chegar. A bola saiu pela linha de fundo, ou seja, é tiro de meta. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Perderam a posse de bola. Que isso, tu viu, né? Chegou a defesa pra afastar dentro da área. E quem diria, os favoritos estão levando a pior por aqui, Caio? Não tá dando nada certo pra eles hoje, Thiago. Ah, bolão, bolão, bolão. Certeza que vai ter protesto da torcida no CT essa semana. Passe bem interceptado. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. Vai entrar! Defendeu, se esticou todo. Aham. E a defesa vai bem pra afastar o cruzamento. Walker. Meu Deus, eu pedi sem querer. Achei que a bola tava vindo pra mim. Meu Deus do céu. Nossa! Nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Nossa, o passe saiu bem errado. Deu a bola de presente. Olha o que ele tá aprontando. Tira a defesa. Quinze minutos jogados. Faltam trinta. Ah, o zagueiro foi expulso. Ele tá em rápido pro ataque agora. Vai fazer. Pegou o goleiro. Corre aqui embaixo, vermelhinho. Assim que bate, assim que bate pro gol. Que contra-ataque foi esse, Caio. Que golaço. Eles conseguiram sair em velocidade e pegaram a defesa completamente aberta. Direto pro gol. Não na trave. Aquela bola que pegou na trave deixaria o placar bem mais tranquilo. O time tá certo. Tem que continuar atacando, mesmo ganhando o jogo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Tá um monstro passando a bola hoje. Não é? O relógio tá marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Abriu o jogo na lateral. Ah, que palio. A jogada poderia ser boa na lateral. Veio o desarme. Vê aí o passe foi cortado no meio do caminho. Vai, vai, Renan. Vai, Renan. Não, Renan. Não, Renan. Ele perdeu o gol de empate. Não é possível. A chance era ótima e faltou oportunismo pra ele. Acho que ele sentiu a pressão de estar jogando em desvantagem no placar. Ah, foi muito forte. Cruzou no segundo pau. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. Lá vai ele. Ah, não. Tirou dali sem brincar. Ai, bote. Quase fim de jogo e o time recupera a bola. A torcida quer o gol do empate. Porque não foi no bote. E agora a bola mudou de lado. E olha a festa que a torcida da casa tá fazendo mesmo com o time perdendo. Eles acreditam. É que eles sabem que não gostou o empate. Vai, Renan. Vai, Renan. Finalmente, Renan. No finzinho do jogo, o time chega ao empate, Caio. A partida caminhava para uma derrota. É, jogando. O time empatou o jogo. Quem poderia imaginar. O time empatou. Que reação fantástica. Wagner. Bom passe, mas a zaga foi melhor ainda. Bolão. Tá lento já, meu jogador. Ah! Ah! Olha que defesa, Spalco, goleiro. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. O passe não chegou ao destino. Bom corte. O time recupera a bola e parte para o ataque nesse fim de jogo. A torcida se anima. Caraca. Bote ontem com a bola nada a ver. O time vai descendo para o ataque. O gol agora tem... Olha o desempatho. É só fazer! Ah! Ai! Não, 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 não! Eu roubei a bola! Eu roubei a bola! Tá maluco? Joguei demais! Joguei demais! Associe! Hiss! Ah! Ah! Obrigado.